São 7 horas e 14 minutos, muito bom dia pra você que liga aqui na TV Sorocaba e acompanha conosco o Noticidade Manhã. A Secretaria de Educação do Estado está com inscrições abertas para cursos técnicos, voltados a quem cursa o ensino médio na rede estadual. É o programa Vence. Os detalhes desta iniciativa a gente confere agora com o Renato Diniz. Os cursos são pra quem está no segundo e no terceiro ano do ensino médio. Só que na cidade de Sorocaba são 400 vagas. Vamos conferir quais são os cursos e o número de vagas aqui na nossa região. Para enfermagem são 352 vagas, segurança do trabalho 151, química 120, administração 95, farmácia 85 e mecatrônica são 75 vagas. Além disso, também há vagas para aulas de recursos humanos, secretariado, automação industrial, informática, zootecnia, radiologia, análises clínicas, comércio exterior, contabilidade, edificações, eletrotécnica e açúcar e álcool. Sobre esses cursos, eu converso agora com Silmara Aparecida Lopes, supervisora de ensino aqui de Sorocaba. Em que período são essas aulas dos cursos técnicos? Bom dia. Bom dia. As aulas são no período da manhã. Nós temos vagas tanto no período da manhã, tarde e noite, para que todos os alunos que tenham esse desejo de fazer um curso técnico possam ter a oportunidade. O aluno da EJA, Educação de Jovens e Adultos, pode participar também? Sim, os alunos da EJA podem participar desde que sejam matriculados no primeiro, segundo ou terceiro termo do ensino médio. Qual que é a duração dos cursos técnicos? Os cursos duram em média de um a dois anos. O curso de enfermagem é o que pode demorar um pouquinho mais de dois anos, porque são 1.800 horas. Mas nós temos cursos de 800 horas, 1.000 horas, 1.200 horas e o de enfermagem que tem 1.800 horas. São cursos em várias áreas diferentes, né? Enfermagem, informática. É possível se inscrever em mais de uma? Sim, o aluno deverá estar se inscrevendo em duas opções, porque depois ele concorre por sorteio na primeira opção, não sendo contemplado na primeira opção. As vagas remanescentes, caso aqueles alunos que foram sorteados na primeira opção não venham a efetuar a matrícula, os alunos poderão ainda concorrer através de sorteio eletrônico para a segunda opção. Eles deverão fazer duas opções. Vai haver um sorteio obrigatoriamente para todos os inscritos? Sim, o sorteio será para todos os inscritos. Então, o aluno que se inscreveu no primeiro dia da inscrição, que começou no dia 22 de julho, e o aluno que se inscreverá no último dia, que está previsto para o dia 12 de agosto, terá a mesma oportunidade, porque a seleção será através de sorteio. Muito obrigado pelas informações. Então, inscrições até o dia 12 de agosto. As aulas devem começar no mês de setembro. O site para se inscrever, para poder concorrer a uma dessas vagas em cursos técnicos é o www.vence.sp.gov.br. Fernando. Ok, Renato. Olha, uma boa notícia para quem pretende empreender na região. Sorocaba aparece no ranking entre as melhores cidades para se investir em franquias. Ao todo, foram 31 municípios indicados. Veja. Presentes criativos e decoração para a casa toda são aposta deste comerciante sem muita experiência. Tiago saiu da área de publicidade para abrir loja em um shopping de Sorocaba. As mudanças foram feitas com a compra de uma franquia. Ela nos dá o respaldo para que a gente possa crescer. Ela já tem diversos números, pesquisas de mercado. Isso facilita um pouco o caminhar dentro da nossa parte de comércio. A escolha por uma franquia é vista com bons olhos pelo Sebrae. De acordo com o gerente regional do órgão, a segurança e o apoio oferecido pelo setor fazem a diferença na hora de acertar um nicho no mercado. É um negócio já testado e comprovadamente deu certo em diversos locais. Em segundo, ele ganha economia de escala. Terceiro ponto é a exclusividade. Muitas franquias trabalham com um produto que é só dela. Atitudes como a de Tiago têm aumentado em todo o país. Entre as 31 melhores cidades do estado de São Paulo para abertura de lojas, Sorocaba aparece na posição de número 9. Os setores mais indicados para o município, segundo pesquisa de empresa especializada, é hotelaria e turismo, automotivo, vestuário e acessórios, saúde e beleza. Em Jundiaí, os setores em destaque são educação e treinamento, livrarias, automotivo e infantil. O fast food de comida árabe e mercado promissor e sem precedentes em Sorocaba foi inaugurado recentemente com o objetivo claro de se tornar um franqueador. Éder é empresário há 12 anos na área de educação e agora vai conciliar também a lanchonete criada para ser expandida. Nós não queríamos abrir apenas uma lanchonete, nós queríamos abrir já uma rede mesmo e saindo aqui de Sorocaba. De acordo com o portal das franquias, são milhares de oportunidades e ideias com valores variados. Com menos de 25 mil reais, é possível abrir o próprio negócio. Hoje, são em média 114 mil franqueados em todo o país. Uma das questões que podem definir a associação a uma franquia é o perfil do empresário. É a franqueadora que justamente toma as principais decisões pela empresa e deixa somente mínimas possibilidades do franqueado fazer algum tipo de ajuste dentro do seu negócio. Olha, e as outras cidades divulgadas como melhores cidades para ter investimento são em primeiro lugar, São Paulo aparece a capital paulista, segundo Campinas, terceiro Santo André, quarto São Bernardo do Campo e em quinto lugar a cidade de Santos. Em sexto aparece Ribeirão Preto, sétimo Osasco, o oitavo município é São José dos Campos, aí temos a cidade de Sorocaba citadas na reportagem e também Jundiaí, como também já dissemos. É hora de falar do tempo. A quinta-feira que amanheceu muito gelada deve ter sol entre as nuvens. Nós temos imagens aí ao vivo de Sorocaba, que hoje a cidade deve registrar a mínima de 10 e a máxima não deve passar dos 23 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades da região. Em Aralçaiaba das Serras, as temperaturas variam entre 9 e 24 graus, mesma máxima prevista para Jundiaí. Em Ibiúna, a mínima é de 7 e a máxima de 22. Em Itapetininga, a máxima não deve passar dos 23 graus. O Ministério Público de Sorocaba pediu esclarecimentos ao SAI depois de uma denúncia protocolada por um vereador sobre a situação da água no município. De acordo com a assessoria de imprensa do MP, os esclarecimentos serão analisados para a abertura ou não do inquérito. Por meio de nota, o SAI informou que está à disposição do Ministério Público para prestar esclarecimentos, porém, não concorda com nenhum dos pontos citados na denúncia. Outra cidade questionada pelo Ministério Público é Itu, que agora recebe ajuda de empresa privada para o abastecimento. Veja. A Companhia de Bebidas Brasil Quirim confirmou nesta terça-feira que está cedendo água potável dos reservatórios da empresa para abastecer postos de saúde da cidade. O abastecimento é um reforço ao trabalho feito pela Águas de Itu, que já fornecia caminhões-pipa para creches, escolas e demais prédios públicos. A cidade de Itu sofre com racionamento desde fevereiro deste ano. E na semana passada, o Ministério Público fez uma série de recomendações à Prefeitura. Entre elas, o pedido de decretação de estado de calamidade pública. A Prefeitura tem até a semana que vem para decidir se acerta às ordens do MP. Pois é, e enquanto este problema da falta de água continua em todo o estado, tem gente que usa a criatividade para driblar a crise no abastecimento e aumentar ainda o faturamento sem prejudicar o meio ambiente. Veja. Lave-me, por favor! Foi a frase que o Davi encontrou no vidro do carro assim que saiu da lanchonete. Só que não. Essa falta de água aí não faz mal nenhum deixar o carro sujo um pouco mais de tempo. Muita gente em São Paulo abriu mão desse capricho de manter o carro brilhando. Lavava toda semana. E agora? Três em três meses. Sim, porque tudo tem hora. Mano, a hora que chover... Está esperando chuva? Sobe a hora. São Pedro sobe a hora. Enquanto São Pedro não resolve o problema das represas, rodamos assim. Sujo com orgulho, com muito orgulho. Mas e quem trabalha com isso? Como é que fica para manter o negócio funcionando sem andar na contramão do racionamento? É aí que vale a boa sacada de quem não quer perder dinheiro. Pegamos carona no exemplo do Luciano, que até anunciou no Luminoso, o que faz para prender a clientela. Ele reaproveita a água de um carro para lavar o outro. Tudo que é usado aqui escorre por canaletas. Vai parar num poço. Depois a água é bombeada para tanques, onde é tratada para lavar mais carros. Se todo mundo fazer um pouco, a gente vai chegar lá e vai conseguir sair dessa, entendeu? Numa boa. E vai conseguir lucrar mais em meio à estiagem. Enquanto na maioria dos lavar rápidos o movimento caiu, aqui aumentou em 30%. Essa turma também está atropelando a crise de abastecimento. É um baldinho com água? Cadê? Não, não, não usa. Dá para dar seco. Está aí a solução. Mais braço e menos água. O dia a dia aqui tem sido de correria. Esse aqui é para as 15 horas, para as 13. Esse tem dois para as 17. Um deles é o da Silvia, que gostou da ideia da lavagem ecológica. Quando eu soube que gasta em média de 200 a 500 litros de água para lavar um carro e o estado crítico que nós estamos vivendo agora é racionamento, eu procurei me informar. Bom para ela e para a dona do negócio. Bom para todo mundo, na verdade. Todos precisamos de água. 7 horas e 27 minutos e a gente volta a falar ao vivo com o Renato Diniz, que permanece na Avenida Dom Aguirre, em Sorocaba, e tem as últimas informações do trânsito nesta manhã. Fernando, o trânsito aqui bastante intenso na Avenida Dom Aguirre, tanto para quem vai no sentido Votorantim, no sentido centro da cidade também, para os motoristas que estão chegando da Avenida Afonso Vergueiro para Dom Aguirre, no sentido da Castelinho, no sentido do Jardim Santa Rosália. A movimentação é intensa, mas o motorista não vai enfrentar dificuldade, por enquanto, aqui nas principais avenidas e ruas da cidade de Sorocaba. Lentidão mesmo para quem pega a rodovia e vai para São Paulo, como é de costume já na chegada à Grande São Paulo. Na região de Tatuí, o motorista vai enfrentar lentidão por conta de obras que estão sendo realizadas na rodovia Antônio Romano Esquim Cariol, na altura do quilômetro 121, na pista sentido sul. O motorista que passa por ali precisa de um pouco mais de paciência por conta dessas obras. Fernando. Ok, Renato. Obrigado pelas informações e um bom trabalho. Futebol nesta quarta-feira pela Copa do Brasil. Fora de casa, o São Paulo venceu o time do Bragantino. E pela Copa Euro-Americana, em partida única, o Palmeiras venceu o time da Fiorentina da Itália. Vamos aos gols. O Palmeiras abriu o placar aos sete minutos do primeiro tempo. Vitor Luiz acertou um belo chute. Verdão 1 a 0. Ainda no primeiro tempo, Leandro fez uma linda jogada pela esquerda e marcou o segundo. A Fiorentina diminuiu com o Rossi. Vacar final no Pacaembu, Palmeiras 2, Fiorentina 1. E festa da torcida do Verdão nas arquibancadas. O São Paulo fez o primeiro contra o Bragantino. Bruno Recife marcou contra. No segundo tempo, Alexandre Pato fez cobrando o pênalti, 2 a 0. Luizinho completou o cruzamento da direita e diminuiu para o Bragantino. Por ter marcado dois gols fora de casa, o São Paulo pode perder até por 1 a 0 na partida de volta do dia 13 de agosto no Morumbi. O Noticidade de Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha a uma da tarde no Manchetes Noticidade com Nolan Roberto, que vai falar hoje sobre o aumento no número de carros blindados em Sorocaba. E nós encerramos esta edição com imagens ao vivo da Avenida Dom Aguirre em Sorocaba. Um ótimo dia para você e a sua família. Saúde e sucesso! Saúde e sucesso!